Vou matar a plananda, hein? Ah, mano. Peguei. Vou pegar. Vou pegar. O terror chegou. Tomara que tenha caído gente comigo, porque eu tô querendo decapitar. Tô querendo decapitar. Hoje eu vou apelar, velho. Essa partida aqui eu vou apelar. Vou jogar com a setinela. SMG. E vou jogar com uma R. Essa aqui já vai. Vem fudendo. Sobreviveu, velho. O cara já tá com a arma pesada na mão. Caralho, eu tô com o tiro pra caralho, mano. Não tá matando mais ninguém, não? Otário, quem te chamou aqui? Ah, mano. Olha que sacanagem. Era melhor eu tô ficando na sua. Não se mete mais nas minhas treta, não, irmão. Deixa eu decapitar esse vagabundo aqui. Ah, pegaram o carro, mano. Não acredito que esse cara conseguiu fugir. Que merda, irmão. Que merda. Porra, pra que você vai jogar assim, irmão? Cai na porrada comigo, porra. Cai na porrada comigo. Vou pegar uma SMG aí, galera. Porque eu não jogo de Foxtrot, não. Foxtrot é arma de bucetinha. Sabe quem é aquele maluco com bucetinha? O cara que joga de Foxtrot. Ainda bem que eles deram um nerf nela e tiraram o bug de derrubar com dois tiros. Tinha um bug na porrada arma que ela dava três tiros e você caía, tá ligado? Três tiros e você caía. Era um bug de dano. Agora tem que dar um pouco mais, tá ligado? Tem que... Pelo menos tem que dar os tiros certos, entendeu? Às vezes não dava tempo nem de falar. O otário meteu o pé. Já criou uma moto aqui e meteu o pé. Corre, moleque. Corre. Porque ele viu meu nick ali e ele correu. Mas eu vou... Cedo ou tarde eu vou te pegar. Cedo ou tarde eu vou te decapitar. Já viu meu nick na porrada da partida? Eu vou pegar. Eu já troquei minhas habilidades. Tô jogando com moto, escudão e... E o forte. De fortificação. Eu só vou pegar aqui uma... Uma sentinela. Porque eu não jogo com a buceta, tá ligado? Não sou bucetinha. Tu sai... É aquela parada. Tu sai com a mina. Tu sai com a mina. Aí chega a amiga dela. Porra, e aí? Como é que foi o encontro com o Joãozinho? Ah, o Joãozinho ele tinha uma foxtrot. Aí a garota começa a rir. Car, car, car. Foxtrot? Foxtrot. Aí tu vai... Você quer um sentinela? Tu vai sair com a mina? Aí a garota. Porra, e aí? Saiu com o ministro? Como é que foi? Caraca, o ministro tinha uma sentinela entre as pernas. Aí a garota. Porra, era uma sentinela? Sentinela. Tá ligado a diferença? Essa é a diferença, moleque. Bucetinha e sentinela. Porra, tá de sacanagem com a minha cara que eu jogo com uma arma escrota dessa? Vou ruxar geral agora, irmão. Vou ruxar geral e vou decapitar. E vou botar a cabeça numa estaca. Porque aqui é o top 1 global nessa porra. Mesmo com o MS alto pra cacete. Não sei por que o meu MS fica assim, meu irmão. Vou pegar minha sentinela aqui. 75 balas, irmão? Pra que eu vou jogar com 75 balas? Eu só preciso de duas pra cravar na sua cabeça. Porque o jogo não mata com uma bala só, né? Não mata. Então tem que ser, porra, pelo menos 10 na cabeça, né? Essa MG tá forte pra caramba de perto, mano. Forte pra caramba. Eu tô quase comprando a skinzinha dela, mas como eu tô pra fechar uma parceria aí com... Com o pessoal da Netflix aí, quem sabe eles me mandam, né, cara? Diferente daqueles lixos do PUBG Mobile. Lixo, aquela equipe de bosta. Tá maluco. Equipe ridícula. Ai, galera, tem gente... Ai, graças a Deus tem gente aqui. Vou sair custando geral, mano. Tá louco. Hoje vai ser só decapitações. Cadê, 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 cadê? 18 balas, mais do que o suficiente. Mas eu gostaria do peito estendido dela, viu? Deixa eu subir aqui, porque eu acho que tem gente lá pra cima. Olha lá. Tá lá, galera. Costinha. Não tô vendo. Tá na minha negativa. Ai, meu Deus. Nossa, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Será que tá lá em cima ou embaixo? Infelizmente o áudio do jogo não... Não tem áudio nesse jogo. Não tem áudio. Ai, tá matando gente. Você se tem ser vivo. Caraca, eu não tô conseguindo... O avião passou bem aqui em cima, cara. Caiu muito pouca gente ainda. Ai, vai, menino. Tu vai embora. Foda-se. Foda-se. Mata não. Eu que vou matar. A famosa kill pulando, galera. A famosa kill pulando. Esse aqui também já perdeu a cabeça, ó. 18 balas é muito pouco, mano. Eu preciso do... 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 Do pet state. 18 balas não mata. Mesmo se acertar as 18. Não mata. Fiz o escudão porque eu sei que eu vou pegar aqui bastante cubo quântico, né? Eu não queria nem usar ele agora, tá ligado? Eu acho que eu não preciso nem usar esse escudão, cara. Eu só tô usando ele só pra garantir a vitória, tá ligado? Caô que você me atirou, mano. Você é maluco, velho. Você é maluco. Você sabe quem sou eu? Sabe quem tá na partida? Tá maluco? Eu vou com essa arma aqui mesmo, Dragonette, mano. Eu vou trocá-la, não. Aí, agora já era, mano. Agora vai ser só bombada forte. Vamos lá atrás daqueles caras que atiram ali do lado, galera. Depois a gente vai lá pro meio da cidade. Vamos ruxar uns drops aí. O que tiver. O que tiver. Pegar essa moto aí. Trolar geral. Daqui a pouco vou fazer outro vídeo, velho. Jogando só com as armas pesadas. Lança granada. Aquela de congelar. Vou jogar uma só de congelar, velho. Só pra congelar. Só pra sacanear esse vagabundo. Já droplei e planei. Já avistei um. Tá mirado em mim. Não atira não, hein, viado. Tem outro aqui embaixo. Atirou? Atirou ou se fodeu. Atirou ou se fodeu. Foi. E agora vai o outro. Vambora. Vem, moleque. Eu não tenho até a perder, não. É que eu não tenho até a perder, não. Dá uma reladinha aqui. Vou pegar cubo quântico com eles. Espero que você não tenha gastado tudo aqui na sua trocação de tiro, seu vagabundo. Gastou, galera. Só tinha 10. Esse outro. Tinha mais 10. Porra, mano. Vocês são... São vagabundos, hein. Não guarda cubo quântico pra mim, não, mano. Não guarda... Ah, esse aí tinha 50. Não tinha gastado ainda, não. Vamos pegar minha motinha. Eu vou sair fora. Vamos cair aqui pro meio, ó. Cai ele no meio que eu já vou rampando isso aqui tudo. Quem é antigo do canal já sabe, galera. Quem... Quando a gente pega moto assim, o quê? Motoqueiro da meia-noite, galera. Só quem é antigo do canal sabe. Aqui nós retornamos com o Motoqueiro da... Eita, que derrapada foi essa, hein. Estilo velozes e furiosos. Velozes e nervosos. Cavaleiro das trevas, moleque. Já vou sair rampando aqui e vou abrir paraquedas e procurar vagabundo. E se atirar em mim, eu vou atirar lá de cima mesmo, irmão. Ih, vagabundo aqui embaixo de moto, rapaziada. Se liga como é que mata. Se liga como é que mata. Vou matar planando, hein. Vou matar planando, hein. Vou matar planando, hein. Ah, peguei. Vou pegar. Vou pegar. Pega o melhor jogador dessa porra, meu irmão. Pega o melhor jogador dessa porra. Eu não gosto de jogar coisa de... de SMG não, porque é muita apelação, mané. Os caras não têm chance. Dá um tirinho aqui para chamar curioso. Vamos ver se alguém vai brotar. Come-kud curioso. Ministro come-kud curioso. Vamos ver se alguém vai ter coragem. Vamos ver. Vamos ver. Duvido, meu irmão. Duvido. Os caras já sabem que eu estou na cidade. Se o cara está ligado ali no... No nome dos vagabundos, está ligado que eu estou na cidade, galera. Está ligado que eu estou na cidade, vai dar... Vai dar merda. Vou pegar meu carrinho aqui, galera. Vamos de Lamborghini. Lamborghini. Esse aqui eu comprei lá no Feirão de Caxias, mano. Putz. Estava na promoção. Só 5 milhões de dólares. Peguei, né. Estou famoso. Fiquei rico com o YouTube. Estou comprando tudo. Estou comprando até tua irmã, aquela cachorra. Vamos embora, galera. Vamos embora. Aqui sempre cai gente, ó. Sempre cai um vagabundinho aqui. Sempre cai um vagabundinho. Caralho, de noite. Ele matou o cara e foi eliminado. Cadê? Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Não tem tempo para perder, não. Dá a cara aí que eu vou mandar logo para o lobby. Manda para o lobby e você consegue... Rapidinho você volta para a partida, mano. Não tem ninguém aqui, não. Sempre cai gente nessa fazendinha. Eu chamo aqui de fazendinha. Beleza, galera? Deixa a gostinha. Está chegando no canal agora. Deixa aquele gostinho. Deixa aquele like. E ativa a sininha. Ativa a sininha aí. Porque eu estou buzinando. Estou buzinando. Eu vou jogar com as armas pesadas. Eu quero jogar com as armas pesadas. Depois dessa partida que eu vou trollar. Caô. Cometeu um erro, cara. Ah, não. Ele não atirou em mim, não. Ele está atirando em outro. Estou atirando em quem, maluco? Estou atirando em quem, filha da puta? Estou atirando em quem, filha da puta? Estou atirando em mim? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, cara. Eu estou falando. Cyberhunt só tem gente louca. Só tem gente louca jogando. Eu achei que eu era o único maluco jogando essa porra. Tem outros. Tem outro. Quando eu estou de sniper e AR, aí você tem chance. Agora, porra, SMG, mano. SMG frente a frente. Com o melhor... Com o maluco com a melhor mira do jogo. Está louco. Sem bug de dar um hit? Mas eu acho que esse bug ainda tem, velho. De derrubar com um tiro só. Esse bug estava acontecendo na Fox direto. Derrubava com pouquinho tiro. Opa, maluco. Opa. De carro aqui atrás, galera. Vou fazer a curva. Vou fazer a curva. Vou pegar, hein. Polícia no jogo. A polícia está no jogo. Vai pegar os marginalzão aqui, hein. Traficante de drogas. Cadê? Cadê o marginalzão aqui? Cadê? 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 Aqui, galera. Aqui. Estacionou o carro, velho. O cara estacionou o carro. Você é louco, irmão. Você é louco. Porra, aí pinei muito, velho. Esse cara é louco. Estacionou o carro aqui, galera. Estacionou certinho. Está jogando... Está jogando o Free Fire, vagabundo. Está jogando o Free Fire. Estacionou certinho, galera. Certinho, filha da puta. Vou pegar um desses carros aqui depois. Vou pegar, vou pegar. Caô. Caô. Mais um que cometeu o erro gravíssimo de me atirar. Você está louco. Estou ruchando demais. Estou ficando maluco. Estou ficando maluco, galera. Estou ficando maluco. Beleza. Estou full cubo quântico. Ih, o carrinho está vindo aqui, galera. Eu acho que ele vai me atropelar. Seu merda. Vem, seu lixo. Lixo, lixo. Ah, tu achou que tu ia me atropelar, cara. Tu achou que tu ia me atropelar. Você é maluco. Você é maluco. Fumou o quê? Um quilo de maconha. Um quilo de maconha esse cara fumou, velho. Só podia ser um viciado. Ah, mano. Bati na porra da pedra. Eu não vi essa merda. O cara achou que ia me atropelar. Me atropelar. Eu? Está maluco. Me respeita. Me respeita que eu vou planando. Vem que eu vou planando. Vou pegar o barquinho. Só estou... Ai, nele ali. Acho que eu vou nele ali. Ih, sangue voando ali, galera. Sangue voando ali. Vou chegar. Vou chegar. A motoqueira da minha noite vai chegar. Vai cobrar essa... Esse absurdo aí. Vinte e cinco balas no pente. É mais do que o suficiente. Já chego de forma inteligente. De maneira envolvente. Já era. Ai, buguei. Já foi, meu parceiro. Falei que essa arma está forte, mano? Ah, peguei. Ah, não. Eu acho que eu já estava de botinha 2, não já? Ou eu peguei agora? Eu queria a botinha 3 para ficar bonito, para ficar legal, para eu correr igual o... Será que tem no drop? Dropei em cima? Quase. Ai, peguei. Ai, galera. Eu adoro a botinha 3, cara. Não tem coisa mais legal nesse jogo do que essa botinha 3, mano. Muito maneirinha. Eu adoro ela. Queria pegar ela sempre. Só que ela é muito difícil de achar. Depois do cap e colete, ela é mais difícil. Aí tem a luvinha, que também é difícil para caramba de achar. É difícil tu ficar com o full 3. Tu consegue o cap e colete. Mas a luvinha e a botinha, ela é mais difícil de pegá-la. A botinha é muito boa, cara. Ela corre muito rápido. Agora eu vou ficar rodando aqui, galera. Para onde eu vou? Eu acho que eu vou passar ali numa cidadezinha que tem aqui perto. Porque ela é muito boa. Sempre tem gente. Mas nessa altura do campeonato, eu acho que morreu todo mundo. Deixa eu só garantir meu cubo quântico aqui. Ficar uns 500 de cubo quântico, entendeu? Aqui, ó. Ford City. Ford City. Ford City. Ford City. Tô chegando pra cobrar pedágio. Se você der mole, vou te mandar pro estágio. Cadê o estagiário? Cadê o estagiário? Cara, tô com uma dor nas costas, galera. Bem na pontinha aqui. Bem no meinho, sabe? Bem no meinho das costas. Eu vi passo. Olha lá. Falei? Falei? Será que ele tá aqui dentro? Foda que não dá pra saber de onde foi, mas eu ouvi passo. Não apareceu no mapa, mas eu ouvi. Acho que ele tava agachado. Já sei. Ou ele tá aqui dentro ou ele tá ali em cima. Ó, tá andando agora. Se eu marco... No mapa marca passo agachado? Tá aqui em cima. Vou levar. Olha! Olha! Ih! Não vai ver que eu subi pelas costas. Ih! Perdidaço. Nossa. Tomou um... Como se diz na gíria do futebol. Esse cara aí tomou um nó tático. Vocês viram o nó tático? Eu dei a carinha ali. Ele veio curioso. Dei a volta por trás. Calei, subi e peguei. Pum, 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 pum. El Ninja. El Ninja. É, moleque. Dá pra fazer umas jogadas legais, velho. Eu só vou fazer vídeo trolando os caras. Vou prender os caras em construção. Vou começar a fazer vídeo assim, mano. Prendendo os caras em construção. Bugando mentes. Fazer vídeo bugando mentes. Só ruxando. Vou pegar essa sentinela aqui. Que é a única SMG que tem recuo. Mas eu acho que ela dá mais dano do que a Foxy. Então, eu vou jogar com ela. Vou me acostumar. Vou ter que me acostumar com o recuo dela. Porra, mano. Essas pedras da spawn do nada. Vocês já viram? Nem tinha pedra ali, cara. Eu tava de boa. Eu tava fazendo a jogada certa. Agora eu tô numa posição delicada, mano. Ai, tá morto. Caralho! Acertei ao hit do maluco, mano. Ao hit. Depois eu vou assistir o vídeo do Fred aí, ó. Treino pesado. Canal bom. Canal bom. E aí, aquele carrinho ali não é respawn, não, hein? Tô sentindo o cheirinho de safadeza com esse carro aí, hein? Vou ter que ir lá averiguar, galera. Polícia do jogo. Eu tenho que fazer valer o meu nome de ministro, né? Cara, vou ter que confiscar os bens dos outros. Ô, tiroteio aqui na frente, gente. Eu quero um mapa. Eu tô fazendo isso aqui, galera, em nome da paz. Eu quero um servidor sem guerras. Então eu tô eliminando todo mundo que tá fazendo confusão. Tomou muito, irmão. Recuo da arma é muito forte. Filho da puta! Caralho, seu merda! Roubou minha kill, seu arrombado. Desgraçado. Tá ali em cima, ali. Só a cabecinha dele, ó. Só a cabecinha desse bosta. Seu bosta. Agora eu vou te fuder. Desgraçado, velho. Desgraçado, mano. Roubou minha kill. Agora você vai aprender. Eu nunca mais vou fazer isso. Não vai roubar de novo, não, velho. Não vai roubar de novo, não. Tava atirando em quem? Aqui embaixo? Vou pegar, então, Patu. Deixa que eu pego pra tu. Deixa que eu pego pra tu. Tá ali, ó. Deixa que eu pego pra tu, ó. Deixa que eu pego pra tu. Deixa que eu pego pra tu. Pronto, peguei pra tu. Ih, caralho. Tu acha que tu vai me matar? Valeu. 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 Tenta de novo, irmão. Tenta de novo. Só falta mais um. Só falta mais um que agora eu vou brincar também. Eu vou brincar com esse cara aqui na final, maluco. Vou brincar com esse cara na final. Foda vai se achar ele. Deve estar escondidinho, mano. Igual um rato. Igual um ratinho de esgoto. Igual um suricato, tá ligado? Suricato. Se ele viu que eu tô no jogo, o melhor que ele faz é... Mano. Tenta ganhar... Sei lá, velho. Tenta ganhar... Fica até o final da partida. Se escondendo. E tenta ganhar com a minha internet caindo, velho. Quem viu esse vídeo no canal lá do PUBG? Jogando PUBG, velho. Perdi pro cara na final porque minha internet caiu, mano. E o cara ganhou, tá ligado? É a melhor tática contra mim, velho. Você se esconde até o último minuto e torce pra minha internet cair. É isso que tu faz. Eu morri no gás. É isso que tu faz, velho. É assim que você me vence. No um a um. Espera a minha internet cair. Ah lá, galera. Vou dar só uma barinha, só. Acertei duas. Vou brincar. Vamos brincar com ele. Vamos brincar com ele. Vamos ver se sabe jogar. Mais uma. Isso aí não vai te salvar, não, irmão. Vai te salvar, não. Dei a carinha aqui, brinquei e fez outra. Será que vai lá? Acho que não vai lá, não. Tu acha que high ground vai fazer você me vencer, velho? Eu te mato a hora que eu quero, velho. Te mato a hora que eu quero. Aí, ó. Te mato a hora que eu quero, porra. Te mato a hora que eu quero, porra. É isso aí, galera. Mais uma partidinha aí. Furros. Brincando, né? Jogando ca... Como é que é o nome? Sentinela. Foxtrot é bucetinha, tá ligado? Sentinela. Tamo junto. Deixa o like, valeu. Ok, ok. Prómalo, né? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri